Vamos acordar! Vamos acordar! Vamos acordar! Vamos acordar! Tira o barro, o tiro o barro, o tiro o barro, o tiro o barro, o tiro o barro. No meu traves, para demorar! Coloca, 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 coloca... Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee U掰掰 O carro não ligou Chega! Sai daqui, vai... Pelo amor de Deus Nem inteiro ou desde de manhã Ignorante. Ai, eu tô torcendo aqui. Abre esse carro, Nico, quer sair? Liga, rapaz. E aí, céu? Vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Eu estou. É, acompanhando as Olimpíadas, o que a gente repara de bom? O que a gente repara de legal nessas Olimpíadas? São os jogadores? Não. São os atletas? Não. São as modalidades? Não. A infraestrutura? É o Rio de Janeiro? Com aquela água virgem lá. É o Rio de Janeiro? Tá esquentando. Eu acho que sabe o que é. É o quê? É a torcida, né? Nossa, ele deu uma almoçada com o rabo na cama aqui, cara. Se fosse aqui onde eu tô, ele ia perder a virgindade aqui. É o quê? É o quê? Mano, a torcida, velho, pelo menos pra mim, pra mim, Murilinho, Murilinho Borges, Alvaro Sônia, Rodrigo Santiago. Mano, o melhor do Brasil é brasileiro e não entender por que isso é diferente, mano. A torcida é o que tá chamando a atenção nessas Olimpíadas, velho. Na moral, a torcida... Eu não tenho que reclamar. A torcida tá legal, mas também tem um limite. Um momento sério. A doera do ano mais é sem limites. E a da Olimpíada é com limites. Só que a gente tá aqui, mas a gente preza por algumas coisas. A gente não vai chegar aqui e já sair xingando todo mundo, entendeu? A gente tem uma certa discernimento. A torcida no jogo da seleção de basquete masculino... Só o gradinho da torcida. Tem uma parte lá que eu achei errado. Por exemplo, o Pau Gasol. Não faço trocadilhos com o nome dele, tá? É Pou. É Pau. É Pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. Por que não tem o L? Walker. Isso, espanhol. O Brasil ganhou esse jogo e a torcida teve um papel importante nesse jogo. Só que quando o cara foi jogar o... Bola. Arremesso. Balum. Lance livre? Balum, balum, balum. No qual ele tem um aproveitamento até que bom. Ele perdeu vários nesse jogo. Só que a torcida fazia o quê? Chupa, Gasol! O Brasil vai ter que trabalhar pra... Tchau, Gasol! Tchau! Você achou chato isso aí? Sai do calor da emoção. Mas olha, os caras pegam e vai. Uh, ok, tá desconcentrando. Agora tá xingando o cara. Mas o cara não tem nada. Que brasileiro vai falar uh? Mas tá bom, quando você vai no estádio. Quando você vai no estádio, o cara não tem o último cara. Não tem nada pra você também. Você chega lá. Eu não entendi o que ele falou. Aê, tua mãe é minha! O cara nem sabe, mas você tá feliz. Mas aí, aqui tá todo mundo entre brasileiros. Todo mundo sabe que a gente torce desse jeito. Agora com os espanhóis, sei lá. É estranho isso pros caras, tá ligado? Já é estranha a torcida. Ah, vá, 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 vá. Aí ainda manda o cara tomar um custo sem dizer o cara fazer nada. Ah, eu gosto! Mas se o cara tivesse feito alguma coisa, até vai, mano. Mas o cara... Ah, mas o cara não desrespeitou a seleção. Mas a torcida brasileira, por que que ela é diferente? Mano, porque ela tá ali a empanada. Porque é algo tipo a catanga, né? O brasileiro é só um pezinho pra ele já fazer aquela festa. Pra fazer aquele carnaval fora de época. Então, tá ligado? Qualquer coisinha, né? Mas imagina, o cara foi lá e concorreu pro ingresso no tênis. O cara fala, como é que mané é tênis? Pra virar futebol esse tênis aqui, moleque. Tênis, tênis. Nadal caiu nessa daí, né? Nadal ficou puto nessa pressão. Por que? Nadal é tipo, mil vezes melhor do que o Tomás Velocchi. Mas por que você não fez isso pra câmera? Você fez isso na minha cara, velho. Porra, velho. Não, mas a torcida tá tendo um papel... Nossa, um foi com o outro. Nesse jogo, eu vi que foi importante. Por quê? Porque o Nadal, ele é muito melhor do que o Tomás Velocchi. Muito melhor. E o Tomás Velocchi deu uma canseira no cara. Por quê? Porque a torcida foi sensacional. Foi um jogão. Graças à torcida. Tem uns caras que eles ficam meio que... A galera fica enzenta, tem uma galera que é educada. O Belucci, ele fica loucão. Tem uma bola que eu vi que ele meteu o ponto e ele saiu. Não, aí a comparação do Brasil com o Roland Garros. Aí o ponto, o Roland Garros. Brasil. Ah, ele é caralho. Falando que você vai fazer a torcida milhão, você fez um movimento do Axé. E o Axé me lembrou o vôlei. Por que vôlei me lembrou o Axé? Me lembra o challenge. Desafio. Ah, no desafio. 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 Por quê? Nossa, é verdade. Na hora que tem o desafio, que agora tem esse recurso, né? Pra galera, o desafio. Quando uma bola pega na linha, o cara tá na dúvida, ele pega o desafio pra ver se é ponto mesmo ou vai ponto pro outro time. Só que lá, mano, no vôlei... Só que o ritmo é outro. No vôlei, os caras botam a música da T-Vader enquanto tá no desafio, os caras tá calculando lá. Aí é o quê? Só que é o... O banco é louco, o negócio é diferente. Não precisa ser o T-Vader, tem que ter o toque brasileiro, tem que ter a valemolência. Ela tem que botar, né? Não, mas o pior foi que eles meteram uma outra lá. No meio do jogo, tá rolando o jogo, aí começa... Aí a torcida... Não, Brasil. Estamos em 2016. 2016, galera. Em Bola, mano. Agora é o quê? Fica a dica, imagina que vocês estão falando assim, ó. Ui, partiu. A torcida. Japão, é um recado pra você, hein? Japão, é Mandela na Olimpíadas de 2000 e... Hoje é 16 mais 8. Mas 8 é 4, mano, esse ano. Teve o Brasil e o Argentina no bolo de praia? Sim. Aí teve uma treta, mano. Os caras levam muito a sério, mano. O vago é vôrgosa, o vago é feio, mano. Você quer ser brasileiro? Quer divertir? Beleza, mano. Não vai tretar, velho. Tudo bem que a Argentina... É folgado. É folgado pra cacete. Nós queremos bater nos argentinos. O Deickson tá querendo ali, ó. Tá falando sozinho. Deu que probleminha, mano. Mas, mano, briga não, velho. Vamos mostrar que a gente é civilizado. Pelo menos uma vez na vida, galera. Porra. Quer brigar, briga não é. É civilizado. Porra. Porra, bicho. Porra. Tá na testa, moleque. Mas tem outro bagulho também que teve... Sabe o que foi? Hum. Futebol, mano. A torcida tá vaiando, tá pesando. Nossa. Parabéns. Rupi solo, bombom. Rupi solo. Rupi. Mose Rueli. Rupi solo. Antes dela vir pro Brasil, Álvaro. Álvaro é o garoto Nilce. Vai, Álvaro. Antes dela vir pro Brasil, Álvaro. A Rupi solo, antes dela vir pro Brasil, ela zoou. Os brasileiros falaram que não ia vir por causa da Zika vírus, que tava nessa epidemia. Isso. Aí, ela zoou. Aí, mano, tá todo mundo bravo com ela. Muito. Os Estados Unidos já foram eliminados, mas, mano, enquanto ela jogava, ela pegava na bola. E aí, todo mundo, mano, em cima dela, tanto que ela contra a Colômbia, dois frangos, mano. Nossa, que passou no meio das pernas, velho. Que piru lindo. O brasileiro tem tanto poder, não só negativamente, pra ferrar com os gringos, mas também positivamente. No polo, por exemplo. Vai tá seleção de polo aquático, que é o quê? Você que não sabe, Rodrigo Santiago. Ah, eu não gosto, não me interessa. É uma camisa cola. Não, não, é legal. É como se fosse um handball dentro da água, velho. É, tá. É da hora o bagulho, eu tô gostando. Mas é violento. Eu tô descurtindo. Mas é violento, pra caramba, né? Mas é violento, tem que dar uns tapas lá. Tem uma brasileira que deu um socão na mina, perdeu a linha. A minha, olha lá. Pô, perdeu a linha, cara. Não, 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 não incentivamos isso. Mas a torcida brasileira deu um, por exemplo, na Serra tava 5x5. No finalzinho do jogo, o brasileiro teve um pênalti, se eu não me engano. Fez o gol, velho, porque a torcida, mano, inflamou o cara, velho. Mas a torcida também tem uma criatividade velho e insana. Por quê? Nossa editora vai botar a cornetinha na hora, pode ajudar. Obrigado. Então, vocês entenderam essa cornetinha aí? No box, tem um cara que chama Mina, não é o editor? É. Lateral, São Paulo, é Mina, né? É, só é. Mas por que que ela parece? Mina, não é uma mulher, é o nome do cara. Aí os caras cantando, não é uma coisa. Mas que criatividade, velho. Imagina, numa luta de box, os caras cantando Mina, é o cabeleireiro porque o cara chama Mina. Meu Deus do céu. Não, mas engraçado que o cara não entendeu nada. O brasileiro é foda, velho. O cara não entendeu nada, né? Não é Mina, nada. O cara nem deve saber quem é mamona, mano. Mina, que mano é Mina. Mas se eu estivesse lá no estádio, ia rachar o bico, mano. No estádio, eu não sei como é que chama, ginásio. Ginásio, ainda. Os caras lutarem. Anormais. Mano, mas ó. Ah, é? O melhor, velho. O melhor tá sendo a torcida. O deatro já tem que continuar assim, mano. Ah, é? Por mais que a galera pode estar achando ruim, que tem esporte que não tem tradição, tipo, tiro, a galera não pode falar, a galera fala mesmo, toma tiro, dá tiro. Mas, mano, o Brasil é isso aí, velho. Ah, é? Tá de parabéns, mano. Aproveita esse momento, velho. Talvez a gente nunca mais tenha uma Olimpíada aqui no Brasil de novo. Então, mano, é legal. É isso aí, vários esportes, vários. Mano, a oportunidade de ver Phelps, Bolt, a Bale, os bailes da ginástica. Ah, a Bale, a Simone Biles, velho. Ela é nossa dele do Santos, só que tá na versão gringa. Nossa também, esse maluco do judô. É isso aí, tem que aproveitar. Galera, gostou do vídeo? Gostou? Não? Na vida. Curte pra gente, por favor. Comenta. Assista o nosso último vídeo do desafio. Desafio Vôlei Bicicleta Inédito, que a gente é muito craque, a gente é muito fera. Aí vocês podem assistir os últimos vídeos do Brasfoot, que a gente fez, o Cartola, que o Cartola divulgou. Assiste tudo lá, mano. Faz uma sessão anormais aí. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, anormais arena. Mano, é isso aí. Ajuda a gente aí, mano. Se inscreve, quem não se inscreveu, vambora. É isso aí, Brasil. Torcida. Ó, 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 ó. Não? Ok. Bom,... Legenda Adriana Zanotto